E aí já tô em live de novo Deixa eu ver aqui se tá tudo configurado Pessoal desculpa aí minha live caiu Não faço ideia o que que houve viu Desculpa mesmo É o meu computador reiniciou do nada aqui Nossa Simplesmente não sei o que houve Desculpa aí mesmo Peraí que sumiu uma das minhas câmeras É uma das minhas câmeras parou de funcionar que doideira Ah tá pra entrar aqui tem que ter duas moedinhas Alguém me dá aí as moedas Quantas que fica pra mim aqui Me dá só duas mano Ah mano top 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 Peraí que deu um bug aqui também Nossa mano Peraí Ah meu saco Desculpa Porque reiniciou o computador Desconfigurou todo Acorda que o cara vai pular de volta Eu ia pegar tudo todos os manhã daí Pega aí Pega aí pra vocês Pega aí pra vocês Pegar esse montinho aí Desconfigurou tudo mano Não vai querer É pra vocês Pega aí Agora espera aí Que eu tenho que reconfigurar essa bosta aqui Porque Tá safe Tá safe Que merda mano Computador maldito Que merda hein Que merda Cadê o evento Ô Pela Depois faz uma live aí Pra nós correr na Correr nos Rotten lá Correr em Dark Ties Vai te dar view mano Quem gosta de Tibia né Eu vou correr mano Eu só entro na Lá pra upar Qual o nome do canal Vai lá É Tony Rainbow E pra morrer né E pra morrer é foda Caralho mano Fazer com coisa que Contável assim é foda Fica Tá ligado É Aqui tá ok Aqui tá ok Vamos lá Rezar pra não morrer Aqui ó Aqui é o seguinte ó Tu não pode levar A porrada do fantasma Não pode passar Nos negócios de energia E me dá aí Eu acho que eu não peguei não Pode tocar nas paredes não E também não pode tocar Nas paredes de energia Não pode tocar nas teias de aranha E não pode levar dano Do bicho aí Dos fantasmas Não pode passar em cima de teias de aranha E não pode levar dano dos fantasmas Não pode passar em cima de teias de aranha E não pode tocar nas barreiras Não pode passar em cima de teias de aranha E não pode passar nas barreiras E não pode levar dano dos fantasmas Aí fica fácil hein É Jéssica Caiu Meu computador reiniciou do nada Desculpa Sério mesmo Ah tá Ih como é que eu passo aqui Entendi As barreiras que você tá falando Agora é o que eu vi mano Eita Eu fui passar A barreira tava lá velho Mas tem que esperar daí É Espera que ela some Isso aqui é igual O jogo de Nintendo Ó De novo A barreira apareceu do nada Vou entrar com vocês Vou tirar a mão Sai 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 Demônio Nossa Ai cara Não tem nada aqui Ah Oi O cara vai acabar minhas moedas Aqui Ih Tá boa Não vou conseguir fazer Que vai acabar as moedas Entrei Entrei Tô aqui Tô chegando Ah Caralho Tô esperando a barreira aqui Passar Acabar Quais são os problemas Jéssica Pode me contar É William não usa Exorico Porque ele dá exhaust E eu prefiro usar O Exorico Em vez do Exorico Beleza Que dá mais dano De moedas De moedas Acabou 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 as moedas Vai lá RV 36 Eu não tenho nenhuma Me dá umas 12 Pega o resto Pode ir Tudo que eu tento Aí Peraí 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 Tô devagar Jéssica Jéssica Só quero Só quero Só quero Duas Aí valeu Pronto Agora eu me viro Eu chego lá Eu vou deixar aqui Quatro Passaram Vocês somam de Não pega não Filha da puta Isso daqui é pra quem Não fez Rumbado Vou precisar Vou precisar Deixa aí no chão Que os caras vão pegar Quem vai pegar Se só tem nós aqui Não Tem uns caras aí Tenta agora É de entrar Pronto Vim de novo Ainda sobrou duas Eu tô indo Aqui A porra dessas barreiras Que é foda Que ela aparece Na nossa cara Ah cara Eu não consigo Pelo troço Aqui Ó só falta tu Anda devagar Se tu ver a barreira Tu para Tá ligado Ó pô Nunca jogou Mário não Olha Cheguei Rapidinho Só deixa eu botar O enxeto aqui Aqui é Full SSI Matching né Exatamente Quando o teu life diminuir Quem tem lanterna Usa Que vai encher O life de novo 100% Que tu vai ficar Com 60% Aí se Se aconteceu isso Tu empresta a lanterna Pra quem não tem Beleza Vem Bate Calma aí Calma aí Essa lanterna Eu tenho que deixar Poxa O bagulho Fica no lugar Não Não Tu usa Ela Tu usa Dá use Nela Entendeu Ah Entendeu Quebrado Demorou Vamo aí Vai lá Vai com ferro Tem gente Tem que mijar Vem pra cá Que eu vou dar um mijão Ah Os caras que tava antes Aquele lá que tava de golden É Exato Ah Vou mijar Não Tem alguma mecânica Você tá batendo Bossa É Jéssica Kill monsters below Tu põe em um Jéssica Kill monsters below Tu põe em um E essa questão do loot É igual o daqui Deixa eu puxar pra cá Pra tu ver Tu vai só Aqui Botar um loot aqui E o que que tu quer lootear aqui Aí tu utiliza Isso daqui só pra abrir o corpo Aí tu usa o auto loot do Aurera Pra pegar Entendeu É melhor Bom Vai dar tempo do bolão baseadinho né Vai lá Mano Eu tô sozinho em casa A mulher foi pra casa da mãe dela Buscar minha filha Eu não comi nada até agora O que que vocês acham de eu comprar uma O que que vocês comprariam no mercado Na minha situação Bão e ovo Banana Bão e ovo Cerveja Cerveja não faz falta Cerveja aos caramba Fazer um sangro Fazer um sangro Por aquela Você já vira aquela Lasanha Congelada Tamanho família Tá ligado William Rocha Tu tem dois chá 480 Um quina com skill 158 E um palha com skill 165 Tu é o demônio né mano Na realidade Mas sim A gente te invita sim mano O RVCA é o nosso líder Tá aqui ó Tu manda mensagem pra ele Esse chá preto aqui do lado do meu Esse rapaz aqui ó Só manda mensagem pra ele Tá bom E ele atrai hard É 24 horas online Aí você trollou Aí você trollou Demora o pelado Esse boss aí Entre nós cinco aqui Não demora não Se ninguém morrer Ó mano Então faz o seguinte Aproveita aí já Pra estender sua live também Aproveita que nós tá esperando Por que que você não vê Um outro boss já Pra nós fazer cena daqui Tá vou dar uma olhada aqui Só um momento Vê se os moleques Se os caras da sua live Quer que a gente faz algum É que eu já fiz Um muito boss Eu já fiz hoje Mas dá tempo Já fez aqueles de sabe Pronto Eu não fiz os de sabe Eu fiz todos os falcon Fiz os depling Fiz os da face of soul Falto os de sabe A gente pode ir lá fazer Tem quatro lá Vocês querem fazer os da livraria Que tem chance de dropar o livrinho lá O livrinho também É quarenta botas viu A montaria do livro É eu tô ligado Ali é caro mesmo Quem tiver ideia aí De boys aí na live Pode falar também Ou se eles quiser Que a gente vai pelego Faz qualquer outra coisa Aí nós te dá uma força Na live aí mano Vê o que eles querem que faz aí Relaxa Pelego a gente vai fazer Durante essa semana Que a gente tem que treinar mesmo É porque daqui a pouco Eu vou ter que acabar a live também Eu só vou fazer mais esses boys Vou sair porque Já é oito horas aqui Hoje eu passei o dia no computador Celular tá ligado Então vou dar uma atenção ali Esse O treino de PVP Era pra ser hoje hein mano É mas Bora 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 Só foge Só foge Só foge Só foge Ô caralho Tá louco mano Quando apareceu um minhocão Usa a lanterna que tá aí no chão aí turma Quem tá com pouco life Quando aparecer um minhocão aí ó A gente vai matar um minhocão O cara pegou velho Deixa no chão velho Ai que vontade Ai o minhocão aí ó Depalha o warm Não Não é ele não É outro minhocão Tá aqui ó Minhocão aqui ó Bate no minhocão aqui ó No meio É ele mesmo Ó Vem todo mundo pra perto Porque quando ele morrer A gente só vai ter 3 segundos Pra ir lá pra baixo Entendeu? Vem pra perto Vem pra perto Ele morrer tem que descer turma Ficar aqui em cima não é bom Agora bate aqui no meio ó Que aqui é o corpo do Porra tem que descer no buraco Agora que eu vi Bate no ponto fraco agora É O ponto fraco nada mais é do que o corpo da minhoca A gente ali é a cabeça que é forte E o corpo é fraquinho Negócio estranho né Tem alguma mecânica? Só bater Aí quando tu não aguentar mais É porque aqui a sala dá dano Quando tu não aguentar mais levar o dano da sala Aí tu sobe Tu avisa que nós sobe junto Ah entendi Não, full ssa mais de rindo Vai ficar de boa Quanto mais tempo demora aqui Maior dano né É, vai aumentando o dano da sala Essas cobrinhas batem muito também Mais ou menos Não tem como a gente relar a gente tá aqui embaixo Ih, o cara não desceu Batei Guara, mosca de boa O Sol Moraes morreu também Ah, meu Deus Aí cês tá Trollando, velho Que brincadeira, cara Dá flecheta aí, velho Pobre dos infernos É só matar Pode bater aí, Ava Sei lá E como tu morreu E como tu morreu, Batei Guara Aqui não morre não, mano Na moral mesmo aqui Não tem como morrer aqui não Tu usa o cliente normal, né, mano Porque o watch cliente não dá debug não Se é que vocês não sabem Deu ruim pro bater Mas é foda mesmo, Batei Guara Ei, Batei Guara Põe pra upar lá o... A chora na grossa, velho Tô a cara esse chora aí Na moral, Batei Guara Tô achando muito fácil esse boss aqui, velho Mas ele é fácil É difícil pra quem é low level, mano Que... Olha, a sala já tá batendo um K em mim aqui Tá ligado? Só a sala Mas você tá de SSA? Tô, tô de SSA E tá batendo um K Bora subir, turma Fica perigoso Se der um hit E eu não tiver de SSA Eu deito Vocês também Bora subir Bora subir e matar o bonecão aqui de novo, ó Aí tu bate E entra de novo no buraco Tem dois, parça Não, só bate um aqui, ó É, ruge Vamos descer de novo aqui? É, vamos descer nesse buraco aqui Pronto, ó Só descer Bora, bora Já é Pronto, ó Tá feito o boss Ele reinicia o dano do zero daí É Tá feito o boss Rote de novo E lá, 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 lá E lá, lá E lá, lá, lá E lá Que azar, velho A gente vai fazer o Jissab agora terminando aqui Então já espera por lá Ó, mas eu tô indo pra lá Vamos fazer o Brochu aqui primeiro Morrer, né? Ah, mas o Jissab não dá nada de bom, mano Cold token, silver token E dá aquele rival Não, não, não Aquele último lá dá o Golden Biju lá Que é 200 e poucos kk E tem aquele Rival Amulet Que se eu não me engano é 40kk também E sempre não Não é muito difícil de cair, não 200 e poucos kk não é dinheiro Ah, não Tarcísio, eu uso Vbot do Watch Client Use que vale a pena, viu? Pode, porque Fica a dica Tarcísio Um salve pra você também Ah, mas é 50kk é pouquinho 200kk também não é muita coisa não, mano Ih, subi sem querer A gente tem que subir agora ou não? Não, não, vem cá, a gente mata aquele Fica rodando lá, falta bem pouquinho lá Para de bater nele, para de bater? Não, vai Mete porrada, mata Pode matar o outro Anger Worm aqui ou não? Pode Vou matar o bichão, vou matar tudo que está aqui Tá quase morto, mano Morreu Morreu, morreu, morreu Onde que é o loot dele? É aqui em cima Ih, peguei um bagulho legal aqui, eu achei Aí, ó Cadê? Onde que é? Temper of Dragon, te vale alguma coisa não, né? Eu não sei, joga aí no chão Que merda é isso aí Calma aí, deixa eu ver Eu acho que não vale nada Essa merda aqui, ó Ah, isso é decorativo Tu me dá, mano? Eu ponho na minha house Não vale nada, pra falar a verdade Bora, bora, bora Dropo porra nenhuma Deixa eu pegar o loot dele aqui Pega lá A gente tá enviçado Ah, vamos pra esquerda aqui, ó Nós já desce ali, lançou o War ali É, Q8 a gente já tem, né mano É, pega o DP de Thais ali Uhum Cara, levei box Mas Ah, se fodeu, eu vou voltar não F*** Sabe agora? É Não quer fazer o da livraria, mano? Dá mais dinheiro Eu vou fazer todos, meu querido Aí cês me fode, velho Como é que cê levou box? Cadê? Não vai, f*** Vou pedir um e-food aqui Ó Tá parado aí, velho Não, é porque eu tô configurando aqui um bagulhinho Aqui, pronto Ó Tá aqui Pronto Vambora Tu vai Tu já tem só A nesse aí? Tem não, né? Ah, mano É, o VBot é um bot de código aberto, mano Qualquer um programa pra ele, então... Eu não vi Eu não diria que é a fusão de Xenobot com o BBot Porque Xenobot e BBot ambos eram pagos E isso aqui é código aberto, tu tem acesso às sources deles, então tu pode fazer do jeito que tu quiser o Charm Tá A única coisa ruim é que ele não ganha mais de QOL, só isso É, na verdade não é nem a Magic QOL, não ganha o SQM, né? Mas é por causa do dele de servidor É, deixa eu ver aqui, tem alguma coisa errada, condições Eu já fiz já ou essas coisas Eu já fiz já ou essas coisas Já, já fiz E SAV, todos de SAV Boa logo a escrota aqui do Norte do DP Vem DP de SAV aí todo mundo Ó, aqui sou Moraes, peraí ó Nossa, seria da hora se os caras colocassem a atualização dessa concha aqui, né? Um rascacum Atualização concha? É, pois é, eu tô começando a jogar, não sei, alguma dica Tem sim vaga na New Guild, mano, com o teu level, com a tua skill, com a tua vocação, diz aí ó Se tu tiver de acordo com o que a gente quer, tu manda uma mensagem pro RVCA Entra aqui no TeamSpeaker Já era, mano, já tá conosco E dá o aceite lá no site, né? Mas tu tem que dar as informações aí pra gente Pode passar tudo pro C aí, pelado Que aí eu te dou autorização, isso vai fazendo as coisas Ah, tá bom Tá, tô em SAV já Vem aqui, tu depende Tem que saber Estamos na reta final dos bosses, meu filho A gente ainda vai fazer os da livraria, pelo visto Cadê, cadê, cadê? A gente tá norte do DP Norte do DP, aqui ó Calma, espera os caras aí, espera os caras aí Tô esperando Do que xt Verse A gente táendo O cara morreu de novo O cara morreu de novo Mas como ele morreu aqui? Tomou o box dos bichos, mano. Tentei tirar ainda a box ainda, mano. Toma a box, tem que puxar mais de ringue, cara. Não dá um dano de fogo muito alto. Eu tô te esperando aqui de volta aqui, ó. Pode vir que eu tô te esperando. Caralho, São Moraes. Aí é foda, velho. Morrendo assim. Morreu duas vezes hoje pra nada. Nossa, velho. Eu ia estar muito puto. É RP? Ele é, ele é, ele é RP, né? Não, tem que puxar mais de ringue aí, ó. Tomou box, mais de ringue, SCA, mata o primeiro bicho e taxa pra sair da box. Ô, fala pra ele entrar no TS aí, velho. Eu já falei, mano. Só que aí ele se confundiu. Aí ele ficava entrando no Discord, lá do Aurélio, achando que tava no nosso TS, tá ligado? Eu vou até mandar aqui pra ele, ó. É, tenta ver se ele consegue entrar, que aí a gente consegue ajudar ele, né, mano? É, LD, sou, no, mais. Volta lá e dá, dá uma ajuda lá pra ele não tomar box. Mano. Eu já tô aqui esperando ele aqui, hein. Volta aqui, o RVCA vai te ajudar. Então, baixa o Team Speaker 2, é 3, né? Team Speaker 3, né? É. E entra, e entra aqui conosco. Eu vou copiar aqui. Eu acho que ele não deve ter muita malícia pra jogar, mano. É, eu acho que ele é iniciante também no... No, no Tiber. Só tirar as vírgulas. Jéssica não, Jéssica É só ir, pular o TP lá E puxar a alavanquinha, que aqui é com a alavanca Na aurora, tá bom? Jéssica, por que não entra na nossa guild Também, menino? Aqui a gente se ajuda, a gente faz Rotação todos os dias De boss, faz PT É, a gente A gente teve uma PT aqui Que passou 48 horas Fazendo hunt full O pessoal saiu de level 300 Pra 500 em 2 dias, tá ligado? Então, se quiser colar com a gente Tá convidada também Mas, manda aí Teu level mesmo, não me lembro qual é Eu sei que teus skills tão bom Tá vindo, cadê ele? Ele chegou aqui, já Chegou, chegou, chegou Dá PT nele Cadê tu ele? Já, né? Tô indo, tô indo A única coisa que a gente exige É que entre no TS Não importa se tu não tem microfone Mas tem que tá no TS Que é bom pra Daskal Pra tu escutar o que tá rolando Que fica mais fácil pra gente gerir a hunt É, rotação de boys Essas coisas, entendeu? Que tem que ensinar luta às vezes E até pra pelego Só isso De resto, a gente é família Aqui Tô chegando Olha o corpite dele aqui Vai tudo pro sul, pelado Ah, tô vendo as marquinhas de sangue aqui já Tá safe Aqui, bebê Vem, sobe, bateguara Sobe, bateguara Fia da manhã Bateguara melhante Chega aí, Jéssica Mas primeiramente Tu tem que entrar no TS, viu? Aí o RBCA ou eu A gente Explica mais ou menos Como a nossa guild funciona Aí a gente Te invita lá no site Tu aceita Entra Aí Geralmente É bom tu sempre Tá no TS Que é aqui que rola tudo Jogar Tibia Solo É a pior coisa que existe no mundo Tibia é um jogo social É feito pra jogar em equipe Então Fica o convite Se quiser Só manda mensagem Pra mim aí, ó No No Tibia Que Eu já te passo o TS Tu entra aí Conversa com o RBCA E já tá na nossa guild E a gente tá com PT Mais ou menos Nesse level aí Tu é o Paf E tu de acho E todo mundo aí Que assiste Quer entrar numa guild legal Bacana Que todo mundo é família Estão convidados Basta não ser tóxico Logo menos vai ter azante Pra level 650 Mais aí Basta não ser tóxico Ou seja Ser uma pessoa bacana Tu vai ficar com a gente Pra sempre Exatamente Por isso que o Bateguara Hoje é o último dia dele Foi demitido Tóxico Tá quase morrendo Bora ver se eu dei sorte Focus Cape Colazinho Eu dropei nada De decente Vou embora É, vamos Uma Lulu agora, viu Bora Eu tô limpando aqui Pra ninguém ter risco De morte Eu sou Sou Moraes Falou com você, cara Vem, vem, vem Sou Moraes Vem, Sou Moraes Que a gente tá limpando aqui Porque morrer a terceira vez Não dá, né Fion Fica comigo aqui Sou Moraes Ó, aqui é um corpinho Leva, eu vou botar na minha house Aqui, aqui Sou Moraes Aqui, ó Do lado da MW Vou tocar uma MW Onde tá o Duro na queda Você vai subir ali Usa a cordinha Do lado direito da MW Tá bem Bora matar aqui, ó Pronto Vai lá Do lado da MW Vai lá, Sou Moraes Aqui, ó Isso Garoto Uma Lulu agora Cadê o resto? Tá faltando o Bateguara 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 morreu também? Não, não morre ele não Se ele morrer, ele vai tomar duas tapas na cara Eu, Bateguara, é um visionário, mano Se lembra não? A gente matou com os level 100 O cara quase level 400, mano Ai, ai, ai Que carro doida Bateguara Vem que tem um time aqui, ó Bora deitar esses filhos da puta aqui, bora Bora deitar esses otários aqui, mano Tem um cara que quer ir junto com a gente, ó Ele vai morrer Manda vir, manda vir, manda vir Deixa eu sair fora aqui, ele vai puxar a alavanca É, vamos puxar Ó, eu tô aqui esperando Pula o TP, mano Pula o TP Bora matar esses arrombados aqui, bora Deixa eu ver Ah, beleza, pessoal Desculpa Como é que eu ia saber? O que? O cara tá na live, mano Eu incitando nós pra matar o cara Ah, tá, mano Tá bom Para de bater no moleque aí Bate não Não, não bate não, mano É viewer Mata, mata, mata Beleza, Royale Desculpa, mano É porque a gente às vezes quer uma emoção, tá ligado? Desculpa aí, é que a gente tá full, pessoal Senão vocês iam Valeu Vou com eles Ah, beleza Nossa, mano Que coincidência, né, velho? Cadê o RPCA, mano? Ele deitou, mano Não Eu vou com os caras, mano Ah, entendi Valeu aí pela inscrição, meu querido Muito obrigado mesmo É que não deu tempo de eu ver aqui o nome Mas já já aparece aqui pra mim Eu te agradeço Da forma correta Epa, epa, epa Tô indo, corre não É que não tem ataque follow Tony Rainbows Procura Youtube Muito obrigado por se inscrever, Dani Muito obrigado mesmo Tá me ajudando pra caramba Obrigado por assistir a live, tá bom? Ah, eu tô batendo errado aqui Achei Eu tô sensível a impressão minha, turma Não tem AD aqui não Hoje, né? Tem não É só RP Eu não sei por que parou de funcionar a câmera que mostra o meu teclado Quando eu terminar a live eu vou dar uma olhada nisso Mas muito estranho Mas muito estranho RVCA, tá aí? Tô, tô aqui, velho Tô aqui Já recruta os caras aí, mano Que os caras aí tem futuro Não, os caras vão entrar aqui, certeza Não precisa crescer, tá ligado? João Montenegro, muito obrigado Eu acho que é o Batiguara esse Valeu, obrigado Ah, valeu aí, mano Obrigado por se inscrever Se puder deixar o joinha Ajuda pra caramba também Depois eu vou fazer uma sala pra você ali, mano Pra você deixar seus links, seus bagulho Pra todo mundo que entrar aí E dar uma fortalecida Beleza Obrigado, mano Tamo junto Esse boss aí não tem segredo não, né? É só bater, né? É só bater Ele vai ficar se transformando Mas é só bater E ele aceita tudo Nossa, o nosso hit 3 cai em cima de tudo Mas a música não tá muito alta não, tá? Na live? Não Tá bem baixinha Ah, entendi Entendi Relaxa Eu acho que eu não vou levar strike Por um Música dessa daí não Foi muito baixinho Mal escuto no TS Que jeito a música E ainda vai embolada com tua voz Ah, eu tô ligado Eu tô ouvindo aí o batucado Ok Ok Silver token Vai lá RV A gente já saiu, viu? Tá saindo aqui todo mundo Tá Puxa A gente vai te esperar aqui pra ir nos outros ou tu vai com esse time aí? Não, espera aí Eu só vou nesse daqui Ah, beleza É doido Quer esperar já lá na boca do bosta? A gente vai no ca... A gente espera lá na cachoeira, beleza, RBC? Tá, pode ser Espera lá Moraes sabe vir na cachoeira? Espera na ponte, mano Espera na ponte É, vamos pra ponte aqui Passa lá que eu tô... Passa, Moraes Passa, Moraes Passa, sobe a ponte, Moraes Sobe a ponte, Moraes Pelo amor de Deus Vai, passa, Moraes Sobe Isso Vai, vai, passa, passa Vai, fuço Sabi na cachoeira, né? Vamos Aqui, ó Cadê o cara, velho? Cadê o cara, velho? Vamos levar e trape esses bichos que é Moraes, cadê tu, velho? Vem, mano Vem Venha, venha Aqui, ó Olha Esse rapaz aqui Trepado Trepado Nessa merda Vai ter que ajudar o Moraes Porque o caminho é difícil O bagulho é louco Dá uma limpada aí Bora, bate aí Vamos matando Eu tô me esperando Rvca mesmo Agora é só pegar a esquerda Bora, desce aqui, ó Desce aqui Tá Dá follow, Moraes Follow Melan Só falta o RV Botei que comer Ah, tá aí dentro Davi Nia Dini Então tu tirou esse nome em Bate Guarana Ah, entendi Que doideira Esse nome me parece o nome da Letônia em alemão Que é Latrivia, Lavínia Algo assim, eu não me lembro direito Entendi Cadê o RV, mano? Tô chegando Tô só matando o boss com os caras aqui Hum Também é um EKzinho lá é o 340, velho Sem ED ainda Matheus Mesquita Como é que abre as Action Bar nesse server? Na realidade não é o servidor, é o Client, né? Esse daqui é o Hot Client Disponível pelo Aurera Basicamente tu clica aqui em Opinions Interface E põe aqui, ó Show Second Action Bar Ok? Aí já vai aparecer a segunda barra A primeira já vem pro padrão Aparecendo Quem chegou aí não é inscrito, pessoal Se inscreva no canal Deixa o like Ajuda pra caramba É de graça e não dói Tá bom? Muito obrigado Tchau É massa o Adesino E pior, né? Deixa eu ver o outro outfit Esse daqui é muito massa, mano Mas tem outro aqui bacana Esse aqui Brazegaw Eu acho que esse aqui, ó Eu tô do Luffy Do One Piece Tá ligado? O chapéu de palha Disponha, Matheus Qualquer coisa é só perguntar, mano Se eu souber, você saberá também Eu tenho no meu outro chá, mano Eu tenho full, sim Nesse daqui não tá full, não Eu acho que tá, não Mas no pelado tá full Nem sei o que precisa fazer o Addle dele É o Spooky Hood e o Grostly Clown Vai tocar? Spooky Hood Grostly Clown Escrevi errado Errado Grostly Clown Ai, ai E aí Ah, vocês estão na ponte, né? Puta Tô voltando A gente tá aqui no No da Cachoeira, viu? A gente Tô na alavanca Na alavanca, na verdade Nas princesas? Não Não, é o... Nos ogro lá Ogro, né? Ogro É, no ogro Ah, tô ligado É, tutu, shroza, tutu, shroza Exatamente, esse é o Luffy do One Piece Exatamente Tu olha aí, ó Parece mesmo, pô A roupa Lembra muito É, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou com esse daí também A gente vai ficar todo mundo combinando Ah, na moral, acho que se eu fosse solteiro, mano Eu ia ser magro Ia ter dinheiro Porque Tô jogando o Tibia o dia inteiro Não pensei em comer Não pensei em gastar Não pensei em fazer porra nenhuma Só tô jogando Jogar teu Tibia de boa É, mano Acho que eu vou separar da mulher É só jogar Tibia, mano É a droga do século XX, né? O que vocês acham dessa parada aí? Tibia do século XX, exatamente Vocês acham que dá bom? Ah, não sei não, mano Não precisa de mulher pra nada Eu apoio, eu apoio Sinceramente, eu prefiro mulher do que o Tibia, mas É eu, pô Eu apoio, eu apoio você deixar a mulher e jogar Tibia Brabo Aí é um amigo de verdade, né? A mulher é um apoio Ei, pessoal, bora todo mundo botar o Citizen fundo Você é zoado A menina do meu amigo chegou pra mim e fez Ele sacaneou comigo O que é que eu faço? Eu disse, perdoe e volto pra ele Ah, tá certo? Isso é um parceiro de verdade Citizen fundo? A galera não tem Não tem, sim Tem que dar Rurup aqui e depois não tem, né? Que dar Rurup depois que vem pro Sul Peraí que eu não lembro mais como é que eu chego aí, mano Ah, lembrei, lembrei, já achei, já achei, é atrás do Rurup A gente não dá Rurup aqui não, mano Não, não, é atrás do Rurup, tem o Rurup ali Depois eu vou mostrar pra vocês É até uma hunt que vocês podem fazer Já entrei na portinha aqui, tô no Zogro Beleza Beleza Os fio em álbum, álbum feio dos infernos aqui O Somoraz não tem, mano O Citizen Deixa eu ver outros aqui Eu tenho o Meio de Full também Ah, o desenho é o mais da hora que tem, mano Eu vou fazer o... Eu gosto do Nightmare Full Esse daqui combina pra quem vai tankar Combina pra IK O Nightmare Full Tem o Oriental Full aí, ó Tem Nossa, eu tinha tudo Esses bagulho Eu tinha Golden Tinha uma parte de bagulho, mano Eu não sei por que Eu gosto desse Adam aqui, ó Desse outfit De macumbeiros Eu acho uma bosta Eu acho massa ele sem o cajado, tá ligado? Deixa eu tirar o cajado Tanto sem graça Qual, o Orientalist? Muito sem graça, velho Não, o Xamã Qual? Xamã Ah, tá Esse é um fio mesmo Qual é mesmo esse Adam, mano? É o Xamã, pô Só com a máscara, sem o cajado Fica da hora Xamã, malvadão Qual que é o Adam do Cartola? O Adam do Cartola É o Nobleman Nobleman Esse é baratinho também, não é? É 300k Esse daqui que eu acho muito lixo, mano Olha o tamanho disso Papai Noel, no Papai Noel É fácil pra pegar Pô, abre o cast aí Eu acho que vocês não estão no mesmo bosta que eu estou indo, não Eita porra, mano Tu tá indo naquele full norte, né, mano? É, tô indo no full norte Não, pô É o da cachoeira, velho Que tu tem que nadar Então, não, não Eu tô nesse daí, ó Abre o cast Calma aí, calma aí Que eu tô tomando é um espanco agora Pera aí Ó Cast On 4040 Pronto Agora deixa eu me concentrar Que eu vou morrer nessa porra aqui, mano O moleque trocou a bookback pack aí, viado Qual? Bookback Vale quanto? É caro pra porra, viado Não abriu Não abriu Cast não É Não abriu? Cast não Pera aí, pera aí Ah, é que eu tava com o caps lock Cast on 4040 Pronto, agora abriu Caralho, onde tu tá, velho? Vou mostrar pra vocês onde eu tô Tio, só sai dessa trap aqui Que tá foda Cara, tá perdido Não, tô perdido não, mano Aqui, ó, uma hunt também, viu Pra vocês que não sabem Vou mostrar aqui, ó Vou abrir o cast aqui também 40 Não, é, vem, vem Pro sul, pro sul, RBCA Pro sul, pro sul Esquerda Agora é full esquerda Full esquerda Full esquerda É só seguir o sangue aí Full esquerda Ah, esquerda, 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 esquerda Isso Aí, ó Já chegou na gente Bora Faltou o batiguara Deixa que eu vou chutando ele Ele vai morrer, mano Ele vai ficar chutado Não vai, eu chuto ele lá pra baixo Ele tá com o bot ligado, né? Calma aí Deixa que você se juntar no seu canal Escuta ele, né? Vai E aí, rapaziada Onde vocês estão, mano? Tão precisando de ajuda aí Ou deixa ele ali, ó Isso, deixa ele ali Cara, você consegue alocar todos os ogos aí? Eu preciso de ajuda, velho RBCA põe o H em mim Que isso daqui é o demônio Já tá, paizão Ah, não, me invita na PT aí, velho Vou sair o morro do lado Calma aí Fica parado Me invita na PT, rapaziada Cara, mas faz o seguinte Faz o seguinte, cara Tá lost nesse jogo aí Não compensa Não, mas eu já tô com o Cool Boys, tá ligado? Então não tem Já tá aqui embaixo Você tá apanhando demais, cara Tá safe, ele não morre aqui, não Tá tranquilo, mano A amarela dele é três vezes a sua vida, mano Não, não é tanto Eu tenho 15k de life, mano Aí, mano, tô falando 1,8 Ah, mas isso é RP, né? Não, já tá morrendo Também Aí não vale, RP não vale Achei que isso era Maze Ui, 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 ui Tá na UH, né? Tô, filho Tá porra Bateu um H ainda não Bateu mesmo não Você é safado Bateu não Tô te falando Posso que tá, mano? Tá, né? Eu sou a Xuxa Tá assim, ó Tá assim, ó Tá sim, ó Não tá batendo no H aí? Tá, tá sim, mano Agora tá Agora tá, mas tava não Ah, bora de graça Tu não morre com um não Seu Sares Fica tranquilo Como é a mecânica do Zulá da livraria? Mano, tem que ver no Tibiwiki, veado Eu não sou muito de fazer boss, não Tá ligado? Eu não sou muito de fazer boss, não Eu faço pena no Cassino, mano Por isso que eu não faço boss Ele droppou até a alma dele aqui Não, não, não Não, não Vamos lá no Grifo Vamos, ué Sabe ir no Grifo, todo mundo? Eu não sei não É o Gato? Não é Gato, é Grifo Quer ir onde eu tava lá? Quer ir onde eu tava lá? Não, o Grifo é aqui do lado, mano Literalmente do lado Eu vou atrando Batenguara Batenguara sabe o que faz, né? Bater São Moraes Eles vão morrer tudo aí Para de lurar, Batenguara Ah, porra E aí, quem que tá com o fone no Toba aí, mano? Bater Batenguara aí Bater Ele tá com o fone no Toba, mano Muito bicho, muito bicho Eu quero saber do menino São Moraes Tá vivo? Tá tranquilo? Tá, tá, tá passando aqui ele Cadê ele? Vem São Moraes Eu peguei os bichos aqui, ó Pode vir Vai São Moraes Tá me lascando, meu filho Tá me lascando, meu filho Olha o troll Vem Tá pelado com a gente num rio, é, velho? Que coisa estranha Cês tão? Cash 4040 Nossa, olha isso, mano É o rechala que tá aí? E aí, tô aqui na entrada da cave aqui, ó Na frente da cachoeira Onde cês tão? Vem aqui pra... Vem beirando o rio que tu vai encontrar uma ponte A gente tá aqui na ponte Então volta, né? Ah, tá Não, vem beirando esse rio que tu tava nadando Vem bater agora Ah, eu tô comando Só por voltar aqui, eu sei lá Quem tá no meu cast é pra cá ou pra cima? E aí, garotada, beleza? Beleza É um viadão, senhor Tu não tava no rio nadando, mano? É só seguir esse rio Caralho, que dor no peito, mano Acho que tem que parar de fumar, viado Chegou? Só qualquer, mano É que eu comprei o cigarro É só vir em sul Não gosto de comprar o cigarro Que tem um bagulho de câncer, mano Retão no sul Chegou no rio, ó Tá aqui, ó A casinha Quanto ano você tem, viado? Eu tenho 26, mano Mas você é novo pra fumar, parque Para que eu espelhe Oxi Eu sou novo pra fumar Tem que fumar mais velho? É, com a fumar Não, não, não É sério Tem um papo reto É, antigamente O Bopu fumava por moda Hoje não tem mais O porquê o O cabra fumar, tá ligado? Sim, não Sim, concordo, mano Sim Tá, mano Para com isso aí, velho A nova faculdade Pra tu Gente, a diferença é melhoria, tá ligado? É o gato, velho É o gato, velho É, eu não sei o que é que fala Bate forte aqui, hein, mano Parar de fumar também não deve ser nada fácil, velho Ah, não é É o sul Mas tenta, velho Eu não vou falar que é fácil Porque não é isso que faço, não Para falar que ele se espalhou Ah, mano Tem cara que fala pra mim, mano Que ele já chegou a usar maconha Cocaína e tudo E ele fala que ele parou com tudo E o cigarro, depois de 5 anos O cara ainda tem vontade de tomar o cigarro Vai fazer um ano que eu deixei Não, é foda, viado Não sei, mano Mas eu tenho certeza que ele deve dar uma vontade Uma hora ou outra, mano Ah, nada Nem quando é o beijão Agora eu não posso ver um beijão Vem, não Ô, viado Tá com ventão aí Quem é o pessoal que tá com ventão? É, na moral Você mesmo, cara É o Ricardo? É eu não, não, não É o Trifim Mostra só, bote o agar no cara aí Ô, Ricardo Muta aí, viado Por favor Ou botar Puxa, tu tá Ok Eu tô com ventilador Mas eu coloquei o fone Pro outro lado, tá ligado? Olha, quanta caveirinha vermelha aqui, hein, mano Quantos players vocês trouxeram Pra kill desse mês? Mano, eu vou falar pro igão Depois que tira minha caveira, viado Porque, mano Infelizmente eu não tô ficando muito ativo Eu quero só de moveador, mano Deixa a caveira vermelha Pra um cara mais responsa, tá ligado? É ativo, mais ativo E infelizmente... Mais ativo que você, fio Não tem não, mano Só se o cara... Ah, mano Agora, infelizmente, mano Eu vou... Relaxa, mano Relaxa, tipo, pai Deixa pra um cara melhor a caveira, né? Um cara que sabe jogar Vai tomar o seu filho, vai Meteu o dedo na ferida, ó Gol de token Mano, eu tava nem batendo Bora embora Essas merda aqui bate pra caramba, mano Silver Silver token Olha o Moraes aí Tá passando mal o Moraes, ó Vai, 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 Moraes Vem, Moraes, vem, Moraes Sai daí, doidão Sai daí, Moraes, seu amor Sai daí, seu amor Vai deitar Vai pro norte Vai pra cima Vai, 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 vai Ah, eu tô na UH com ele aqui Pera aí, rapaziada Mata o sul Aí, pronto, pronto O boneco dele passando mal, velho É, vamos lá É, vamos lá Sou Moraes, dá follow aí, alguém Dá follow em alguém aí, mano Pô, o cadeiro já tá com a 199, ó Primeiro pegou o self-level hoje É, R.V.C.A Tô falando que o seu amor, a gente tivesse aqui, né No, no, no channel Oi? R.V.C.A, tu leva a gente aqui Naquele lá, agora Que é intocadão Lá pro, que tem que dar her up A porra toda Ah, tá Não, é o cobra Lá não tem um boss Lá é um arranque, mano Lá é o cobra Não, mas passando ali pra esquerda Tem um boss Ah, então vem Não, é o cobra Bora, Drume Todo mundo fez Drume, hein Para aqui, para aqui Todo mundo aqui Volta aqui Todo mundo aqui Tá podendo fazer o cobra, velho Quantos tem com nós aqui? É só esse É cinco É cinco Não, dá pra fazer o cobra Um, dois, três, quatro, cinco Vamo lá fazer Vamo fazer o Scarlet, mano Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vamo fazer o cobra Então segue o Segue o O pico naquilo que você tá Duro na queda Só norte-esquerda, velho Puxa a rotação aí Que eu não manjo de boss, não, mano Norte-esquerda, tu, mano Já fiz tanto boss hoje Que eu já tô é doido Ó, eu tenho bastante boss, mano Mas eu vou tirar Os Charles, mano Tem que achar onde que é a escadinha aqui Eu não tô com uma... Aqui, ó Ó, eu sei bastante já Espera, espera Todo mundo chega Vem contornando aqui Vai fazer os mini boss de... Da sua arma, sabe? Já fizemos hoje Tá Vem, sério, bro? Aqui é... Aqui, né? Aqui? É Deixa o pessoal chegar, mano Calma aí Eu não sei acho que é não Cozera Mas o Moraes tá aqui Chegou, ó O Moraes tá esperto, mano Vem Pera aí que eles não tão lá Cadê vocês, porra? Cadê o Dalvan? O Dalvan tá lá, não? Tá lá ainda Ali entra de noite Só Eu tô na live E aí, depois Vamo fazer aquele boss lá Junto com qualquer um, velho Qual boss? Ah, que... Tá pulando, pulou Eu pulei esse Querendo TP lá e voltei É o da Heart of Destruction O penúltimo Bora Pode puxar Pode, puxa Aí, vamo só pra ajudar ele, demorou? Usa... SSA aí, velho Esse aqui é forte, velho Esse... Esse boss bate Vamo fazer... Aproveitando que fazer Aquele, velho Faz os dois também Dá pra fazer o... O boss final? O boss não tem que ter time, não, mano Tem que ter time, mano Ah, mano Tem cinco aqui, já? Ué, só botar no... Lá no xeno dos randles aí Que aparece sim, mano Será? Fora, essa, mano Fora Só anunciar aí, mano Demorou Aqui já tem bem de cinco ou seis Time pra quê, mano? Não, eu vou, mano Se for pra ir O qualquer um vai Não, tem time aqui Fazer o boss final da reta 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 Fazer o boss da destruta No mínimo... Ô, Trish, fim Não querendo tirar, não Mas, no mínimo, é doze, garoto Ah, não, pô Só vai de três Eu sei que nós tem dano Aqui é um OT, mano Só vai, acho que só entra com uns quinze, né, mano Só entra com quinze, lá Ahn? É, só entra com quinze Só pula com quinze É, bate... Fireball aí, ô, ava Pra matar essas cobras Essas cobras aí que lasca tudo Ai, caralho Nem que seja pra trollar Não, mano Fazer a scarlet, fazer o boss final da reta Vaza, Moraes Vaza, Moraes Caralho Caralho, velho Essa cobra não morre, velho Morreu Fui, velho Fui, velho Fui, velho Então, viado Vamos fazer o dos livros, mano Que dá o item de quarenta botinhas Ah, eu animava em matar o Ferumbrus Mas precisei de AD, não tem nenhum Primeiro é ser time, viado Vai ser no mínimo doze Por quê? Quarenta botas Já pensou? Cê droga pra lá, mano Sim, mano Eu tenho um ânimo da porra, mano Mas cê sabe fazer? Aí que tá Sabe fazer Mas cê sabe fazer Cês querem que eu veja aqui no tibu wiki? Eu não sei nem te fazer boss, mano Eu faço aqui Eu vejo aqui, mano Eu faço aqui, mano Tá, então, pera aí Deixa eu só parar meu boneco aqui Vai, parar na casinha aqui Deixa eu dar uma pesquisada pra vocês Minhas cria Passar aqui Boa Boa Eu tô dando um rolê por aqui Que o mapa tá fechado Boa 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 fazer a fazer essa bosta então e a mãe se fizer a quase inteira né mano tá o mapa do local papá o devor of secrets vão fazer o primeiro de fogo o secret's more service estratégia dentro dessa sala você encontrará o devor e fazer qual boss mano ou os da livraria meu parceiro precisa ter acesso não tem nada de acesso não só pular e eu acho que eu preciso então pode vocês pode eu leve 500 lá pode e vai morrer e que eu tô velho vai morrer o que já saíra por eu ganho eu vou esperar vocês lá então você não quer matar esse time aqui que tá aqui dá pra fazer aquele da gravidade de lá que é caminho pode ser também para fazer ele lá é rapidinho fazer eu não vou procurar por 4 gosto da coisa em gosto mais lá então é paraiam e não é lá é carne o carlinho ó só até 5 um até cinco jogadores rapaziada Eu tô indo pro DP de carne. Eu vou esperar vocês aqui no boss de carne. Eu não sei não, mano. Chega aqui. Não, pô. Espera no DP aí, viado. Espera no DP, né? Se junta tudo aí. Calma aí. Ou qualquer um. Ajuda eu também. Dá uma olhada no TibiWiki aí. Vou mandar o... Eu tô meio louco de maconha. Eu vou mandar o link aqui. Uau. Eu vou ter que comprar esse LionPlate mesmo. O cara tinha falado mesmo pra mim que ia ter que comprar. Mas eu só tenho dinheiro no outro chá. Nesse aqui eu tô liso. E aí, rapaziada. Opa. E aí, mano. Tão upando, mano? Não, eu tô fazendo uns boss, mano. Quer fazer? Não, não. Tô meio brau. Queria dar uma olhada, mano. E aí, menor. De bônus? E aí, menor. Eu sou o Checo Pérez, velho. Tu não lembra de mim, não? Lembro. É, paul nuco. Nem responde, né? Uai, mano. É porque que que rola? Meu chá, viado. Eu tô deixando ele upar, mano. Eu não fico em casa, entendeu? Ele fica mais FK, mano. Às vezes você manda mensagem. Aí eu não vejo. Às vezes desloga aqui. O chá conecta sozinho, tá ligado? Ah, tá ligado. Aí, às vezes, não dá pra ver, mano. Porque o chá tá mais treinando, entendeu? Eu tô brincando mais, é tipo assim, de manhã, eu logo de manhãzinha e deixo o chá treinando ali, ó, o pano. Depois eu deixo só treineron, mano. Às vezes os caras me chamam e nem respondem, velho. Obrigado. Show. Tem algum ED aí? É ED, mano. ED tá na falta. Nossa, mano. A gente tá passando fome de ED, velho. Ah, só tem quina, mano. É igual briga de comadinho. Só tapa na cara. Olha aqui o Tese. Só tem um Rafa. Só no soco, velho. O que é legal, hoje é uns 5 quinas. Só tem um Rafa. E aí, o que os caras arrumam lá hoje na pós? Eles conseguiam matar o Zé que eu vi lá, mano? Eu não tava, mano. Eu não tava lá, velho. Ah, eu fiquei lá, tá ligado? Só que eu tinha que sair, mano. Tava segurando a saída lá, mas eu tinha que dar uma saída, mano. Eu ia estar enchendo meu saco aqui, mano. Não sei como é que é. Aí, acabou que eu nem vi isso. O cara trollou a Hunt. Pô, quase que eu pego o Red, ligado. O level 1000 me vico e o Batlet lá, mano. Se eu não volto pro PC, ia dar ruim, tá? O cara, filha da puta, mano. Me vico e eu e tava trazendo o chaleiro 100 pra morrer, tá ligado? É, o que que nós vamos fazer mesmo? O boss, né? De carne lá, firmeza. Venori. Ai, carne. Arcane é inimiga, né, mano? Sim, Matheus Mesquita. Eu uso o V-Bot do Hot Client. Por que esse cara tava atretando com nós hoje na poe, mano? Ah, porque esse cara é problemático, parceiro. O cara é retardado. Sei lá, sei lá. Arcane não. O Red estava tentando com vocês, não era? Não, tem o cara da Arcane também, mano. Tem o cara da Arcane também, mano. Era ele que tava lá traulando. É, cara tem complicado de um vídeo, tá ligado? Eu acho que eles viram que sou eu. Enfim, explica a história. Amanhã pode ser só pegar um cigarro, hein? Cadê o ED? Então o ED é amigo meu. Cola, DP de Carlin. Fala pra entrar no teste aqui. É, eu vou entrar no teste deles e eu vou passar o teste daqui, tá bom? É amigo meu aí. Só um momento. Tá, vou te dar a movedura aí. Beleza. Cadê o... É, eu tenho que passar aqui o teste desse cara. Gere marcadores. Fala, meu parceiro. Fala, meu parceiro. E aí, meu parceiro? Fala, meu parceiro. É bom demais, tem até musiquinha. Exatamente. Ó, te mandei aí o teste deles lá. Tu encosta lá que a gente vai fazer voz agora. Vai continuar fazendo. Já é, eu tô indo lá com o ED lá. Beleza. Só tô esperando o ED entrar aqui. Bora fazer Ferumbras mesmo então, o que vocês acham? Eu não sei, mano. Você sabe puxar? Eu não sei fazer voz, irmão. Não, o Ferumbras eu sei fazer o Ferumbras, é tranquilo. Então tá bom. Então firmeza. Só vamos ficar mais escondido. Vem aqui, ó. Pro norte aqui, ó. Vem pro norte aqui, ó. No castelo da rainha aqui. Norte, norte. Antes da saída aqui, tem uma... A viradinha esquerda aqui, vocês entram. Na saída norte, na viradinha. Antes da saída de carne. Meu Deus, os caras tão indo pra, pra, pra... Caralho, mano. Você não sabe onde quer não, mano. Saída norte, saída norte, saída norte de carne. Channel switched. User was moved out of your channel. Ó o nosso ED tá aí, é o Will, viu? Tá aqui no... E aí, rapaziada. Boa tarde. E aí, cachorro magro. Firmeza? Não, tô mais pra gordo mesmo. Tá mais pra gordo? Tá certo, tamo junto. Que porra é essa daqui? Pera aí. Saída norte. Cadê, mano? Tem ninguém na saída norte? Vem aqui comigo aqui. A gente vai ver umbras, turma. Tá certo, vem aqui pra esquerda. Espera todo mundo aqui, ó. Até os caras decidirem o que vai fazer. A gente vai ver umbras. É só quem tem acesso, não é? Vai fazer? Ou vai fazer acesso? Vai fazer tudo, né, mano? Bora fazer tudo. Acesso tudo. Vocês já tem acesso? Eu já. Eu também tenho. Eu não sei se eu tenho. Vamos aí, então. Pode ir. Não sei se eu tenho, não. Cadê tu, o Fer? Tô aqui no DP. É... Eu tô indo no DP. Eu tô com o Saldolv, mano. Eu tô ligado. Bora lá. Bora lá. Vamos pra Daracha, turma. Já vamos lá pra Ferumbras. A gente já vai saber quem tem acesso e quem não tem. Pode ir pra Daracha, lá pro Ferumbras. Já tô indo. Tá falando com a mulher. Qualquer um tá aqui. Acho que só tem um acesso, mano. Você já fez tudo. Não, mas se não tem... É até bom fazer. E já deixa todo mundo com acesso, tá ligado? Vai todo mundo aí que eu tô... Eu vou... Acesso aí, mano. Vou botar final, eu vou, mano. Acesso eu não vou não, porque eu tô com... Espera aí, Mac. Cadê o seu Moraes, cara? Se perdeu, menino. Aqui, corre. Espera aí. Deixa eu dar PT, caralho. Bora. Bora. O seu Moraes ainda não entrou na porra do TS, né, velho? É, mano. Acho que ele é igual o Rafa. Tem medo de falar. Aqui, por causa de menininha, tá ligado? Vergonha. Ó, espera todo mundo aqui, ó. Espera todo mundo aqui, ó. Polou o TP, espera aqui. Pra ver quem tem acesso e quem não tem. Abre o cast aí, então, pros caras verem onde quer. 40x40. Tem um cara... Tem um cara da Anonymous. Esse Tommy, Tommy é nosso? É. Acho que é. Oxe, velho. Tá lembrado de mim, não? Daqui meia hora hoje cedo, cara. Que, velho. Eu tô achando que eu já sou estrela no time. Se você falou um bagulho desse, quem que é o Tommy? Ah, não. Caralho, chateou, né? Cadê o Tommy? Tá aqui, ó. Porra! Que... Pronto. Quem mais vai vir? Faltou o RVCA. Cadê o RVCA? Calma aí, rapaz. Eu tô aqui. Já entrei no TP. Tô aqui nos Grim Elite. Não é aqui, né? Não, pô. É no TP de baixo. Não, do norte, não. Eu não tenho acesso. Não, não. Não tem esse portal, não. Eu vou sair da PT aqui. Beleza. Então, vai nós aqui, né? Quem mais vai? O COCA2 vai. Pera aí. Eu vou também, mano. Chega. Pô, é pra ele pra onde? A gente vai fazer Ferumbras. Final. Pera aí, então. Vai fazer o quê? Qualquer dois, o Mark tá aqui na cal com a gente, viu? Ele é amigo meu. Suave. Tô a bosta que vai, hein? Tamo em quanto, então? Já estamos em oito. Oito? Nossa, dá pra fazer, então. Não, tem seis aqui, comigo. Pete comigo, então. Já, vocês estão, né? A gente tá no... Tu sabe aquele teleporte que aparece quando ele já tem acesso pro Ferumbras? Pra matar o último? É. É só pular ele, que a gente tá aqui antes da escada. Tu vai, Batiguara? Ah, vai matar o Ferumbras agora? É, vai matar o Ferumbras. É só o Ferumbras. Calma, deixa eu ver se o bot tá puxando a SCA, tudo certinho. E aí, tem K-Night pra soltar o Chetarris dessa porra? Não, mas tem que ver se o K-Night tem a magia, né? Porque com o K-Night, não tem. É só o Rechala, mano, esse bandido. Deixa o do ADT, K-Night, dá um K-Night aí pra ver. E aí, mano? Mandando no grupo. K-Night no três, hein? Um, dois, três. Ah, o cara deu ainda, que bocó. Triste, Fih. Olha o level da turma aqui, mano. Aqui ninguém precisa se trapar tanto assim, não. Olha o tanto de EK que tem. Ah, mano, mais que só 600, 400, 500. Ah, a verdade é do meu 600 aqui, parte. Não morro não. Morre não, Tommy não morre não, mano. Isso daí é gato velho. Alguém mais vai? Não. Tá ok, vem logo, bate agora. Alguém entra fazendo um favor no grupo do Discord? Do WhatsApp, quer dizer? Manda lá, fala lá, manda lá. Não, a gente já tá com o time mais que o suficiente aqui. Vamos só esperar o Batiguara, que tá na call, e vamos lá. Esse é o Will, quem é o Will, mano? O Will é o Marquinhos, hein? Por que ele não tá registrado? Porque ele é amigo meu, mano. Ele tá de convidado. O Sol Moraes tá aqui, mano? O Sol Moraes não tá no TS, mano. Aí que tá. Ele tá falando que tá, mano? Ele tá confundindo. Ele tá confundindo. Ele acha que tá no TS, mas ele tá no Discord, entendeu? Lá do Aurera. Ele tá gravado, velho. Vou ter que fazer com ele passo a passo. Abre o Google. É bom colocar em boimento pra matar o bicho, ou não? Porra nenhuma. É sempre bom. Eu tô sem boimento aqui, mano. Precisa esperar? Não, não. Se der certo, não precisa não. Tá tranquilo. Já é. Cadê o Batiguara? Só tá faltando tudo. É tu aqui o CBR aqui? É tu esse daqui, Batiguara? Esse é K? Ah. Pô, é bora. Bora pra essa merda. Bora, turma? É pra direita aí, pô. Ah, põe que desgraçado, velho. Aqui, seus pô. Ô, mano, vocês me amam? Não. Tô louco, velho. Depende. Depende. É porque o meu computador reiniciou, eu tava com... É ser baitolo, o mal próximo, parça. Pelo que o Deus fala isso. Tá ligado? Você fala que Deus é baitolo, então? Você fala que Deus é baitolo? Quem falou isso? Ah, o Chris vim tá falando, te engano, eu não sei se você não é anticristianismo. Pô, mas ele não deixa de tá certo, né, mano? Mas a sua intenção não foi dessa, não. Não, lógico, lógico que sim, parça. Falei... Não, 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 não. No papo, ele não tá errado, mano. Porque Deus não era... Era bissexual mesmo, mano. Verdade, Jesus Cristo era bissexual, mano. É verdade, mano. Carne de bicho? Ah, vai saber. Não sei. Bom, pelo menos é o que tá na Bíblia. Balarida que ele era bissexual. Não tá escrito, né? Mas o Chris entende. Mas qual é o Chris? Ah, mano. Eu vou procurar aqui, vou te mandar. Aguenta aí. Ah, escreve no Google aí, mano. Não, eu tô saindo no Flash. Eu quero informar que ele tinha. Eu acho que você deve tá confusindo. Ele não era bissexual. Ele não tinha gênero, no caso. Só que você troca a vírgula por um ponto. Na realidade, se for pra conversar sobre, às vezes, a intelectualidade de um Deus, cara, ela tá tão acima, tão acima, que ele nos enxergava, às vezes, como um filho. Muitas das vezes, como um irmão, muitas das vezes, como ele pregava, né? Mas, é, devido ao nível intelectual dele. Ah, mano, eu vou dar o papo o resto de você, mano. Mano, eu vou dar o papo o resto de você. Mano, é perca de tempo forte de falar de referência de religião. Por que, mano? A nossa mente é limitada, mano. E não adianta. Tá faltando alguém? Tá faltando alguém? Só tem que fazer o quê? O que todo mundo acha que é o correto, no caso, que é o... É, ser bom para o próximo, tá ligado? A atitude de boas, tá ligado? E o que isso a Bíblia pode fazer, as pessoas fazerem... Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Tipo assim, mano, só dá o papo o resto de vocês, igual. Tá na Bíblia isso, tá na Bíblia... Mano, eu não acredito, desculpa. Quem acredita, tá ligado? Que eu não acredito, mano. Que tá na Bíblia... Ah, ele era bi. Ou, ele era homossexual. Ele era homem. No caso, hétero. Mano, tá na Bíblia, foi escrito por um... Um homem, tá ligado? Não foi escrito por ele, tá ligado? A pedra lá que ele escreveu, pá. A única coisa que foi achado, que foi escrito por Jesus Cristo mesmo, foi o dos 10 mandamentos. A única coisa que eu sigo, tá ligado? O hétero, eu não sigo não, mano. Ei, mano, bora voltar pro Tibia. E outra coisa, os 10 mandamentos foi feito por Moisés, mano. O Jesus só deu um mandamento. Que amai um ao próximo, assim como eu vos amei. Só deu um único mandamento. Tá ligado? Eu acho que é a única pista que eu faço mesmo, o que eu faço. Go, 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 go. Vai puxar já? Pera aí, calma aí. Puxa, puxa, mano. Alguém puxa aí. Alguém já fez. Fez, não. Vai que faz esse bagulho. Vem aqui, ó. Você tem que matar esses rift invadendo em volta dos pilares. Que aí os pilares... Quando o pilar ficar rosa, tu passa pro próximo. Nesse primeiro momento, beleza? Tá, tô matando já. Vai, nesse caso é. Tem que ser colado nos pilares, viu? Aqui, ó. Pronto. Até o pilar ficar rosa. Ele vai mudar de cor. Quando ele estiver totalmente energizado. Nossa, meu. O bicho bate bem aqui, né? É uma coisa, eu falo. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Não. Mano, esse moleque tá me tirando a paciência já. Ai, não consegue entrar no TS, mano. Ele tá no Discord, velho. Ah, mano. Mas eu ia me pegar, porra. E dar um... Ó, aqui tá carregado. Agora passa pro próximo, ó. É, pessoal. Negócio de religião. Ainda mais eu tô em live. Algumas pessoas podem ficar ofendidas e tal. Se puder aliviar aí. É, é bom, é bom, é bom. Traz pra cá, ó. É verdade esse bagulho aqui, velho. Tu mata esses bichos elétricos em volta do pilar. Ó, bate agora. Tá vendo que esse pilar tá rosa? É porque ele já energizou com os bichos que a gente matou em volta dele, entendeu? Desce aí, qualquer dois. Desce qualquer dois. Vai embora. Vai embora, qualquer dois. Isso, isso. Entende aí o bagulho? Pô, esse daqui também. É que o... 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 O Marquinha tá dando SD nos bichos mesmo. Tá. Deixa eu aqui. Não, mas tem que matar o bicho quando tiver colado no pilar, né, velho? Eu tô tentando mover, mas tem negros também aqui. Pera aí. Ó. Matar não, Marquinha. Ô, meu Deus do céu. Mata só quando o bagulho estiver encostado no pilar, velho. Aí. Que nem esse aí, do seu lado, né? Sim. Beleza. É, no mesmo tempo como andar. Matou, boa. Agora eu vou andar, ó. Ó. Mata esse que tá no meio, ó. Mata esse que tá no meio. Mata esse que tá no meio. Mata esse que tá no meio. Ai, ai. Agora morreu, acerrado. Mata, mata, mata. Mata esse, pô. Boa. Caralho, esses bichos vagabundos ficam andando. Que chato pra caralho, mano. Na moral. E não, não, não enche, né? Pai, que chato pra caralho, tava saindo, mano. Espirar fudido. Pai, cadê o ZK, mano? Puxa essa porra aí, ó. Quase. Nossa, mano. Matou. Espirar faz grama e não encheu ainda. Pois é, às vezes demora que só porra. Às vezes é rápido. O primeiro foi rapidão, tu viu, né? Ó, não foi. Mas tá matando o pilar pra caramba aqui. Ó, não tá indo, velho. Que negócio doido. Foi. Trazer pra outro aqui. Mata os demonzão aí, primeiro. Esses demonzão é da sala, mano. Tu matou ou nasceu o outro. Inferno, mano. Fica o bicho, viado. Fica o bicho, tá longe, mano. Fica um quino, é só tirando os demonzão. Não sei o que eu tô fazendo, pô. Sabe, 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 sabe. Não, não matei não, porra. Entendi, segura aí esse dedo, pô. Tá faltando energia aqui. Sai, travesti, sai, travesti. Foi mal, foi mal. Ah. Ah, não. Fizera. Mano, não sei por que essa demora agora aqui no... Subiu dois inimigos, ó. Boa, matei. Pode dar esse pra cá, Flumin. Não dá pra baixo, não dá pra baixo, não dá pra baixo. Mata, mata o que tá aí, Lucas. Boa. Anda pra cá. Vou matar ele aí. Boa. Ah, é um inferno, mano. E tá demorando que só a porra, velho. Aí, mata esse que tá atrapado, ó. Se eu parar aqui, a gente quer ir andando ali. Aí, não mata. Aí, foi. O Demo tá atrapado ele. Ó, mano, Leandro. Aí, joga muito forte. Boa. Vou matar esses Demo aqui. Eu vou levar os Demo pra ali, ó. Coisa chata. Nada ainda. Nada. Nada. Faça pro outro lado, Martim. Caralho. Tá ficando bonito, hein, pai. Aí, foi. Foi? Boa. Eu jogo bem, parça. Eu jogo bem, parça. Bora com a azul. Eu só sabia usar o MW, mano. Joga o MW. Sobe. Esse daqui tá demorando pra caralho também. Fiz esse, fiz esse. Já fiz o de baixo. Mano, de primeiro eu fiz o primeiro. O último de baixo. Sozinho, mano. Fiz o de baixo. Coisa demorada. Aí, mano. Vem meio da uma coisa do de baixo. Eu acho que é porque o time é grande. Quando eu faço entre cinco aqui, é rapidão, velho. Beleza. O que tinha o Zernerch pra mim? Boa. Tem sequência desses... Desses coisas aqui. Aí, bro. Bro, bro, bro. Aí, ó. Onde tem a gente que tem um bracelta no meio, lá. Não, não. Continua batendo isso daí. É ter falta ainda um aqui, ó. Tem sequência não, mano. Ô, meu. Se vocês não quiserem... Tem, porra. Eu vou fazer essa... Não sei. Paralho, tô traçado. É não, pô. Depois daqui é rápido. É realmente rápido depois daqui. Muito obrigado aí, Coronado. Pelo... Por se inscrever. Muito obrigado mesmo. Só falta esse pilar aqui, mano. Pelo visto. Ah, mano. Tirar esses demons daqui. Tá bugado não, mano. Já era pra ter ficado rosa isso daí. Mas também tem um abençoado que tá atacando SD sem noção. Isso, boa. Mano, esse pinga aqui não me veio. Isso tá bugado, mano. Não, tem que ficar todos rosa aqui. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha isso, mano, isso é bug Ainda bem que tá em live, fica até fácil eu mostrar pro cara do horário Pro ADM Que bug doido Não fica nem com a reza brava Olha, ele dá as mensagens certinho, mas não fica Ai, foi Agora é só matar tudo, turma Aqui, ó, sul esquerda, sul esquerda, canto da sala Sul esquerda, aí se trapem, comece a atacar e mato os é desse possível Ai, mano, tá tudo maluco Prepara o pulque agora, vocês vão tomar meu pulo Aí, ó, nós estamos com um RVL, aí, ó, vocês vão tomar meu pulo Pumo Pumo grosso Valeu, Ebert Alves Que bom que tá gostando da live, mano, eu me esforço A minha guild aqui é parceira também, então a gente sempre faz tudo junto Tão matando Ferumbras agora Muito obrigado, mano Ebert Alves Era pra vocês terem esse trapago, mano Era pra vocês terem esse trapago, mano É, o Trifime jogou o meião Pelo menos mata essa merda aí, Mato, que tá do meu lado Bom, faz isso, mano, esse ZD aqui que tá no CS, tá com esses Ferumbras aqui, é, da direita A direita Do Marquinhos, que aí, já vou preenchendo de massa Óbvio É, já tá indo bem, porque eu tô batendo em área aqui no meio Pegue aí, vai, segue, segue Quase morto Caralho, mano, dá até lag Porque é muita coisa acontecendo no... no tibia mesmo, sabe Bom, bom User left your channel Quase Deixa eu ver se tem mais pra ali Tem 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 mais um, só um Tem É Deixa eu ver se tem outros pra cá Tem não É só esses daí mesmo É, pra cá Tem menos Tem mais de mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais E tem mais As portas de mana, viada. Ah, eu não tenho não. Tu tá de mage? Não, a de quem? Ah, peraí. Vou jogar aqui, ó. Eu acho que dá pra botar a botar aqui. Tu tem que botar as essências dentro dos vórtices, essas ferumbres essências. Ah, entendeu. Foi mal, não tenho explicado. Foi. Pronto. Mata essas desgraças aqui agora. Para, faz um fã. É os rift que tem que matar. Vem se trapar aqui, todo mundo. É, porque é um bagulho e bate. Saúde. 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 Pai, matou o bagulho 500 vezes, o bagulho morto, porra é? O que dropa desse boss aqui, mano? Foi num brasilete, mano. Foi pra todo mundo. Não. Não vai dropar ninguém. Olha só. Peraí. Tá faltando alguma coisa. Pessoal. Vem aqui pro centro, vocês. Eu não me lembro dessa parte. Alguém lembra dessa parte? Quando viram essas merdinhas aí. Aqui eu não lembro não, mano. Deixa eu olhar aqui rapidão. Não, você tá matando aqui a sua. Saiu, saiu, saiu. Saiu? Saiu o quê? Cadê o Ferumbras? O bagulho vai pra desgrama, viado. O bagulho tinha saído, viado. O que? Bate na mãe dele, bate. Continua batendo nesse Rift. Eu tô olhando aqui o Ferumbras acendendo. Pra saber o que faz nesse... É rapidão. Já tô olhando aqui o que que faz. É... Deixa eu ver a luta aqui. Aqui é meia hora pra fazer, então a gente tem tempo, viu? Pessoal tem que convencer esses bichinhos aí. Ah, demorou pra convencer? Pronto. Eu tenho. Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Beleza, eu me convenci já. Tô batendo. Não, mas tá cavando aqui não, viado. Tá cavando aqui não, é só os Rift mesmo pra bater. Dá uma luta dessa aí. Fudeu com meus Rift, véi. Tomaram um cu. Olha o cu. Vê. Dois vezes eu morreu, véi. Tá, não. Cadê os Rift agora? Ah, dá pra usar o HP. Ah, vamos ver se é de novo, véi. Ah, vamos ver se é de novo, né? Ah, ah, vou-те bem. Ah, vamos ver se é de novo. Tem algum hit aqui espalhado ou não, né? Tem que se entender, ó. Agora é meu. É, o meu microfone deu bug, desculpa. Desculpa aí, turma, meu microfone deu bug. Tá perdoado, relaxa. Tá quase. Não tá harmonizando não, irmão. É que tu perdoa. Não tá. Um, que é? Depois de matar esse aqui, tá tudo bem. O Tomy deu um ataque lá de longe. O bicho é um bicho. Hello, hello, vai de um carro. E depois disso daí é o Ferumbras mesmo, aí é rapidão É, quem puder já tá com o Tory nele pra ele não ficar, que ele fique invisível o tempo todo Saiu, é só porrada nele agora Dá o Tory Ó, vai empurrando ele pro canto, o melhor lugar pra ele ir pro canto Eu tirei do cara Bate pessoal, aqui tem chance de dropar hatch, viu Aqui ó, tá perfeito, ele tá indo pro canto, isso é muito bom Eu tava sem S.S.A. também vacilou pra caralho Por cima, defendo vermelho Bate pra mim filha da puta, já precisa de S.S.A. Tá encostando em você de novo, pau no cu Morreu Vamos ver, cadê o corpinho? Onde que tá o corpo dele? Tá no meu norte Nossa, mano Dropei Havoc Blade, que não vale nada E Greenwood Coach Onde que eu tô no norte? No meu norte, aqui do Salove Ah, demorou Ai, ai, eu morri Que merda Ah, pra mim tu morreu, eu sei, embora Quem morreu? Filho, 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 filho Quem morreu? Como é que? Ah, mas, mas, Lula, 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 Lula Tu morreu, Will? Ah, eu já sei aqui tal, bom Tu, os bichos tá pra cima lá, filhos, os bichos tá aí, fiado Deixa eu lurar aqui, peraí Pô, dropei aquele Serum das espécies Não sei nem o que é que vale Acho que é uns 12 KK, mano É o colar, hein? Não, é Steph Ah, vai tomar no cu, mano Peguei porra ali, né Peguei também o Fonic Shield Fonic Shield, peraí Eu tô inferno, porra Bota, maldito Diviniplate, serve pra alguma coisa? Diviniplate é de RP, é bom Peguei a Esmeralda Turda também Eita, você veio lutado, hein É, veio mal, hein Ninguém pegou o hatch? Eu não Aquela montaria do Ferrobras, quando você faz isso Eu não peguei, porra Pegou? Certinho a press Qual é o Atom que pega? Qual é o Atom que pega? Qual é o Atom que pega? Nenhum O Atom é o Ferrobras Red Não, não, não é o arco É, se tu não pega um 5th Warrior 5th Warrior Boa, boa, boa Agora sim 5th Warrior Coisa linda, rapaz Tu pegou aí, foi? Peguei o 5th Warrior Foi bonito pra carai Não, é Outfit Não, é Outfit Ah Ficou 2x de espinho Essa Havoc vale alguma coisa? Havoc Blade Oh, 12kk Tá bom, que feliz Vai querer fazer o Destruction? Pensa aí, gente Tá todo mundo com acesso já? Eu tenho Eu acho que esse check Só falta um Só falta dois bosses, mano Ah, mano, ele faz rapidinho lá, mano, o acesso Ó, eu vou, sei só Pessoal Infelizmente, pra mim Pro Pelado não dá mais não Aí vocês ficam aí, fazem Porque eu tenho que deslogar e dormir, pessoal Mas obrigado a todos aí que participaram, viu? Valeu, brigadão, Guild E o Will Tchau, tchau Falou, tamo junto Pessoal que assistiu a live até agora, muito obrigado Muito obrigado pra quem deu like Pra quem se inscreveu no meu canal Ajuda muito E muito mais em breve Estamos de live novamente Muito obrigado Tchau, tchau Obrigado a todos